Mano, eu fico até... mano, isso é louco, dá vontade até de chorar, mano, tá ligado? Porque foi muito difícil, mano, minha trajetória, tá ligado? Foi muito difícil demais, mano. E hoje eu tô aqui, mano, com o que você é meu carro. Salve, galera, firmeza total! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando um vídeo pesado dessa vez, galera. Tem uma novidade pra contar pra vocês, mano. Enfim, realizei minha primeira camiseta do canal, mano. Enfim, fiz minha primeira camiseta do canal. Galera, tô muito feliz, mano. Tô muito feliz mesmo porque, mano, passei por muita coisa até chegar aqui, tá ligado? Eu lembro de tudo, mano. Desde quando eu tava desempregado, indo na porta das empresas, pedindo emprego. E os guardinhas de guarita fechando a cara pra mim, fechando a porta na minha cara, falando que não tava pegando, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes passava por muita humilhação em porta de empresa. Eu já andei muito atrás de empresa. Andei, nossa, mano, demais, debaixo do solzão, velho, quente, tá ligado? E hoje tá sendo muita realização na minha vida, mano. Conquistei o carro, né? Como você sabe aí, conquistei o polo há pouco tempo aí, né, velho? Conquistei o polo. Polo top, mano. Já mexi, já coloquei o escape, já pintei o negócio de pneu, troquei a tampinha que a Vulcana me mandou. Carro tá monstro. Não foi nada fácil chegar até onde eu cheguei, mas eu acho que tem Deus no começo, tem Deus no começo, tem Deus na trajetória inteira, galera, tá ligado? Eu acho que quando você quer alguma coisa, você corre atrás da sua conquista. É isso aí que eu dito pra vocês. E enfim, realizei minha primeira camiseta do canal e vou mostrar pra vocês. Eu acho que vocês devem estar curiosos, mano. Eu tô muito feliz, galera, muito feliz, de verdade. Eu fiz apenas uma porque não deu pra eu fazer mais. Eu tô vendo ainda. Mas, mano, eu vou mostrar pra vocês. E vamos lá. Vamos segurando, mano. A camisa tá aqui, gente. Então segura o vídeo aí, mano. Clipezinho pesado. É um, é dois, é três e... PÁ! E galera, a camisa é essa aqui. Mano, a camisa é essa aqui, ó. Olha que top, mano, que ficou. Fala aí, galera, ficou muito top. Isso aqui é realização, mano. É realização de mais um sonho. Porque eu sempre tive o sonho de ter a camiseta do meu próprio canal no YouTube, mano. Sempre sonhei, mano. Eu fico sem palavras, mano. Dá vontade de chorar, tá ligado? Porque, mano, até chegar aqui, velho, eu já passei por muita coisa, galera. Eu passei por muita coisa mesmo. E finalmente, consegui minha camisa. Agradeço a Deus por tudo mesmo. A camiseta é top. Eu acho que eu vou lançar mais. Vou dar um site pra venda, tá ligado? A camisa é top, mano. A camisa é top demais. Olha aí, meu nome aqui estampado. O YouTube, eu acho que deu bastante destaque. E era isso que eu queria, mano. Era isso que eu queria meu sonho, tá ligado? Consegui realizar. E eu acho também, galera, que muitos não me... Muitos me julgam, fala que... Como que eu tô conquistando minhas coisas, conseguindo carro preto, carro polo 2008. Como que eu tô conseguindo a camisa, como que eu consegui escapamento esportivo. Eu acho que muitos falam mal de mim, tá ligado? Eu acho que tem muita gente que fica pensando como que se não consegue todas essas coisas, né, velho? Eu acho que tem Deus, mano. Nunca foi sorte, tá ligado? Nunca foi sorte, porque eu não acredito em sorte. Sempre foi Deus. Sempre foi querer buscar, fortalecer, mano. Ter objetivo. Correr atrás. Sonhar e realizar, mano. Eu acho que isso aí é uma coisa que te eleva na vida, tá ligado? Você ser inspiração pra alguém. Quando eu vejo um comentário, que os caras chegam falando que eu sou inspiração. Que eu fui inspiração pra abrir o canal deles, mano. Que eu fui que eu sou motivação. Que eu motivo as pessoas a correr atrás dos seus objetivos, mano. Isso aí é gratificante, mano. Porque eu acho que quando eu comecei, eu não tive nada disso, tá ligado? Não tive nada dessas coisas assim. Tive o apoio da minha família, mas... Mas foi difícil, cara. Foi difícil lidar com o público na internet, mano. Foi difícil conseguir chegar a marca que já estão quase batendo 9 mil inscritos no canal, mano. Foi muito difícil. Foi muita guerra. Eu acho que muitos me perguntam como eu consegui meu carro, mano. Foi muita luta. Eu não tenho dinheiro em muito tempo. Foi dias trabalhando, mano. Dias e dias. Final de semana trabalhando, correr atrás, buscando. E finalmente consegui, mano. Isso aqui. E eu acho que vocês têm que ficar felizes nas minhas conquistas também. Consegui a camiseta. Consegui a camiseta do canal, que era um dos meus fãs também. Pra 2019, consegui realizar. 2019 tá começando o ano de muita vitória, mano. Porque eu já passei por momentos sombrios, galera. Passei por momentos difíceis na vida. E a gente tá crescendo, mano. E eu só peço pra vocês que vocês têm que ficar felizes. Porque qualquer um pode conquistar um carro, pode conquistar uma camisa, pode conquistar uma casa. Pode conquistar alguma coisa na vida, mano. Mas se você correr atrás, ter humildade, mano. Humildade eu acho que é a coisa mais linda, velho, que tem na vida. Você ter humildade. Você ser uma pessoa simples. Uma pessoa que quer crescer. E quer ajudar as pessoas também. E não só se ajudar próprio, mano. Ajudar as pessoas também. Eu acho que isso aí... Deus abençoa demais pessoas assim, mano. E é isso aí, mano. Eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que vocês estão ajudando a gente no canal. Fortalecendo com os comentários. Fortalecendo, compartilhando. Só tenho a agradecer mesmo. Obrigado por tudo. Fazemos os carros vlog, mano. Os carros vlog... É uma coisa pra mim que... Essa explicação. Eu comecei no Voyage, né, mano. O Voyage tá ali na frente ali. Não, mano. Deleu o carro, mano. O carro é top, mano. Eu fico até... Mano, isso é louco, né. Dá vontade até de chorar, mano. Tá ligado? Porque... Foi muito difícil, mano. Minha trajetória, tá ligado? Muito difícil demais, mano. E... Hoje eu tô aqui, mano. Conquistei o meu carro. Conquistei o colo, né. Conquistei a camisa, né. Voyage no filé. Tudo pago. Tudo meu, né, mano. Difícil. Hoje em dia é difícil. Alguém conquistar as coisas assim, mano. Porque... Hoje em dia... A maioria dos jovens, mano. De se perdendo em droga. De se perdendo em bebida, mano. E eu sei que tem muita gente boa, mano. Muita gente boa. Não pelos vícios também, tá ligado? Eu sei que tem muita gente aí, mano. Que quer crescer. E tá lá embaixo. Hoje em dia tá numa situação ruim, mano. Uma situação que... Fala, pô, mano. Eu acho que eu não vou conseguir uma casa. Eu não vou conseguir crescer na vida. Eu não vou conseguir sair de baixo, mano. Não, mano. A vida muda, tá ligado? A vida muda. A vida é uma roda gigante. Se você tá lá embaixo hoje, mano. Agora você pode estar lá em cima. Basta você correr atrás, mano. Você correr atrás sem querer, mano. Buscar. Ser feliz. Viver. Motivando as pessoas. Ser uma pessoa motivadora. Nunca precisar passar perto de ninguém, mano. Hoje eu tô aqui. Todos tem isso. Aqui, mano. Eu nunca passei perto de ninguém. Nunca precisei derrubar alguém pra poder subir. Nunca, mano. Eu sempre... Sempre quis estar no mesmo dia de todos, mano. Eu não aceito que um é melhor que o outro, mano. Não. Eu não sou melhor que ninguém, galera. Eu não sou melhor que ninguém. Nunca fui melhor que ninguém. Nunca serei melhor que ninguém. Eu apenas tô conquistando as minhas coisas, mano. E os meus vídeos é pra mostrar pra vocês. É pra mostrar pra vocês que vocês podem, mano. Se você correr atrás, buscar teus objetivos na vida, mano. Você pode conquistar tudo isso aqui, mano. Tudo isso aqui você pode conquistar. E muito mais, galera. Isso aqui é minhas conquistas, tá ligado? Mas você pode conquistar muitas outras coisas. Seus sonhos, seus objetivos. Eu tenho fé nisso, mano. Obrigado por tudo mesmo, galera. Sem palavras. E a camiseta eu curti demais. Olha, é a primeira camiseta do canal. E eu espero que vocês tenham curtido, mano. Vamos ver aí, mano. Se alguém se interessa aí. Vamos ver os comentários, o que as pessoas falam. Dependendo, a gente faz bem mais. E abre um site aí pra venda, tá ligado? Fazendo uns negocinho de pouco em pouco aí. Graças a Deus, a gente tá muito animado. 2019 começou um ano muito bom pra mim. E eu espero que seja um ano repleto de muitas glórias pra todos os meus inscritos aí. Todas as pessoas familiares, mano. Que seja... Que Deus abençoe os moradores de rua também que tá passando frio pelas madrugadas que o tempo tá frio, né, velho? Eu fico pensando demais isso aí, mano. Às vezes eu nem rumo, tá ligado? Pensando nas pessoas que estão na rua. Nos animais que estão na rua, tá ligado? Mas é isso aí. Um dia, quem sabe a gente possa ajudar, mano. A fortalecer. A gente tem condições boas também. Ajudar as pessoas. Porque isso daí é uma coisa boa, mano. Você vê muitos jogadores, muitos para si. Tem muito dinheiro, mano. Só pensando neles, tá ligado? Deixando as pessoas morrerem na rua, mano. Todo mundo é humano, tá ligado? Todo mundo tem que se unir, mano. A gente tá rumando. Mas é isso aí, galera. É isso aí. Estamos aqui. O polinho tá achado, mano. Eu coloquei isso aqui no polo, galera. Pra vocês verem. Coloquei esse... Envelopei aqui em casa mesmo, tá ligado? Dei uma envelopadinha aqui no painel. Acho que ficou da hora. Aqui também, ó. Pra vocês verem. Ficou top, né, galera? Fala aí. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi pra mostrar. Esse vídeo foi pra mostrar a minha camiseta, as minhas realizações. E é isso aí, mano. Obrigado por tudo, galera. Sem palavras pra vocês. É nóis. Tamo junto e fui, mano. Acredite nos seus sonhos e corra atrás, mano. Que você vai conquistar tudo que você quiser na sua vida, mano. Eu tenho certeza disso. Deus abençoe a todos. Tamo junto. É nóis. E fui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.